Bom dia, aqui é o Master Cantinho de Casa e hoje eu estou muito feliz, pois eu vim trazer essa super dica para você Que é ter um pé de abacate produzindo em vaso em menos de um ano Essa aqui é uma modinha de abacate avocado e ela vai produzir em menos de um ano Então pessoal, essa dica aqui você não vai achar ela no YouTube, no Instagram, no Facebook, na internet Essa aqui é coisa exclusiva do canal Cantinho de Casa Eu tive que estudar bastante e encontrei uma forma muito prática, muito simples de você ter ótimos resultados aí Então pessoal, deixa aquele like que é combustível para a gente continuar fazendo esse trabalho E eu saber que vocês gostaram do vídeo também E vamos para o conteúdo, é isso aí Eu vou mostrar para vocês aqui agora o enxerto dela Para vocês entenderem também que a muda de enxerto, pessoal, vocês estão vendo a escalinha aqui Isso aqui é um enxerto, isso aqui é uma planta plantada de semente, essa parte inferior aqui Então a raiz dela está super bem desenvolvida E aqui em cima tem um galho de uma planta que já está florescendo Por isso que ela também produz muito mais rápido aí Como vocês podem ver aqui, eu tenho um vaso com vários furos no fundo dele É muito importante a drenagem do vaso aí para você manter sua plantinha saudável O que eu vou fazer? Eu vou usar aqui um filtro aqui para não sujar onde você for deixar o seu vasinho aí Aqui eu estou usando papel toalha, mas você pode usar um pano velho ou outro material Eu vou cortar aqui e vou colocar no fundo aqui Agora, pessoal, eu vou fazer a parte de drenagem O abacate, ele precisa de uma drenagem muito bem feita Pois existem diversas pragas aí relacionadas a fungo que podem acomodar sua planta Então para evitar esse tipo de problema, a gente vai fazer a drenagem muito bem feita Aqui eu vou usar essa argila expandida que eu tenho de sobra aqui em casa Você pode usar isopor, pode usar brita, pode usar caco de telha, pode usar cascalho Não tem problema não Agora no fundo, eu vou colocar uma camada de areia também em cima aqui da argila expandida Agora aqui, pessoal, eu tenho uma terra Que eu já mostrei para vocês a preparação aí diversas vezes Eu coloquei aqui 30% de areia para 70% de terra A terra tem que ser muito bem drenada Não pode ficar retido água no plantio do abacate de forma nenhuma Eu vou usar aqui para enriquecer a mistura Esse adubo maravilhoso aqui que eu já ensinei para vocês Orgânico Vocês podem usar o adubo de preferência de vocês aí também E agora eu vou colocar no fundo do vaso a terra aí Agora que eu já coloquei a terra Agora eu vou pegar o torrão e vou mostrar aqui para vocês Esse aqui, pessoal, é o torrão do abacate Da muda que eu comprei aí Olha aqui para vocês verem Como tem bastantes raízes aqui na lateral Eu vou até fazer uma poda nessas raízes da lateral Pois essa terra aqui é muito pobre E eu estou querendo incentivar Pois essa terra é muito pobre E eu estou querendo incentivar e absorver essa terra de qualidade Como eu mostrei para vocês aí Então eu vou podar aqui uma parte aqui das raízes Olha Como vocês podem ver Eu podei as laterais aqui Agora eu vou cortar um pouquinho do fundo Olha só para vocês verem Como é que a terra que veio no torrão É uma terra bem pobre É importante reforçar, pessoal Que você só pode fazer isso aqui Se a muda não estiver florescendo Agora eu vou colocar a muda no vasinho E agora eu vou completar a lateral aqui Com essa terra rica que eu preparei Misturada com o adubo que eu mostrei para vocês aí Vou salpicar agora nessa etapa aqui Mais um pouquinho de adubo Esse adubo aqui é muito simples, viu pessoal Vou deixar na descrição do vídeo aí Para quem quiser aprender Poder utilizar também Olha só Agora é muito importante você forçar a terra do torrão Na terra que você colocou no vaso para completar Para ela poder abraçar a terra do torrão Pode usar o peso do corpo mesmo Agora por uma questão decorativa mesmo Vou jogar um pouco de argila estandida aqui Que vai deixar o meu vaso aí mais bonitinho Vou espalhar aqui bem aqui Vocês poderiam usar aqui caco de telha Poderiam usar folhagens Pode usar outro tipo de material também Isso aqui é importante É que ele mantém a umidade do solo Como vocês podem ver Aqui eu estou numa laje Então aqui esquenta bastante E agora eu vou ter que fazer o processo de rega De uma forma que molhe todo o torrão Para agregar a terra rica na terra pobre E ele não sofrer e não ter nenhum prejuízo Em relação a isso não Você vai deixar a água absorver a terra Aí depois você vai regar de novo Como vocês puderam ver aí Não ficou nenhuma água retida no solo É isso que a gente precisa Eu ensinei para vocês anteriormente aqui Vou fazer a técnica do barbante Nesse galinho aqui Isso aqui também ajuda muito O desenvolvimento da planta na produção também O que eu vou fazer? Eu vou só dar um nó firme aqui Nesse galinho aqui E vou deixar esse nó aqui Isso aqui vai favorecer bastante pessoal A floração Para esse galho aqui Não necessariamente vai florir só ele Mas isso aqui é uma técnica muito interessante Muito bacana Que eu vou deixar na descrição do vídeo Para vocês também Bom Agora que ele está aqui plantadinho no vaso Você vai ter que regar ele Uma vez por dia Ok? Dependendo da região onde você estiver muito seco Você pode regar aí no máximo duas vezes por dia E você vai adubar ele de 15 em 15 dias Com certeza ele vai produzir com menos de um ano Pessoal Isso é garantido Se você usar o adubo que eu mostrei para vocês ainda É mais garantido ainda Vocês podem ver Olha como é que ele está lindo Está maravilhoso É isso que eu utilizo nele Então você Olha o pezinho de abacate aí Para quem é apaixonado com abacate Maravilhoso Maravilhoso Aqui Olha só para vocês verem Já está madurinho Então vamos pegar ele aqui para a gente abrir E eu vou pesar ele também Eu vou medir aqui para ver o tamanho dele Vou mostrar para vocês aí Você tem uma ideia em comparação com o abacate de supermercado Está dando em torno de 15 centímetros O tamanho dele Bem grande mesmo Vamos ver aqui quanto ele está pesando Balança as vezes Desligado aqui Vamos ver quanto ele está pesando Olha pessoal 760 gramas Então bem pesadinho Agora eu vou experimentar Vou abrir aqui Para preparar A receitinha A forma que eu gosto de Consumir o abacate Será que ele está saboroso? Esse que a gente vai descobrir agora Então eu vou abrir ele aqui Inclusive eu vou plantar Olha só Como é que a massa dele Está bem macia Está madurinho Está bem macio mesmo Olha só para vocês Então pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Venha fazer parte dessa família aí Inscreva-se no canal Acione o sininho aí Para você não perder nenhuma novidade Pessoal Meu sonho é que cada pessoa Tenha essa frutífera de paixão De amor aí na sua casa E eu vou fazer de tudo Para que você alcance esse objetivo Muito obrigado Por assistir o vídeo até agora Aquele abraço Até mais Tchau